As novidades estão cá para apresentar a sua banda, Memória de Peixe, são o Miguel Nicolau e o Nuno Oliveira. Bem-vindos ao 4º Circuito. É um prazer ter-vos aqui. Memória de Peixe, eu sei que este nome surgiu um bocadinho como o vosso processo de criação, não é? Querem-me contar um bocadinho estas histórias? Bem, surgiu porque nós fazíamos loop, já trabalhávamos há muitos anos os dois, enquanto guitarrista e baterista, e decidimos fazer um projeto em que só dependia de nós. Porque ou falhava o baixista ou falhava alguém, então o que quisemos fazer só nós? E então arranjámos uma maneira para tocarmos nós os dois sem parecer que falhava um baixo ou falhava um tropeito ou whatever. E foram os loops. E a partir do momento em que nós começámos a criar as canções, as canções eram todas maioritariamente limitadas pelo pedal que só tinha 7 segundos de limite, que só gravava 7 segundos aquilo que tu lá punhas. Portanto, gravavas uma guitarra e ela repetia durante 7 segundos. E achámos que a memória, que era o pedal, e a memória do peixe, que era a curta duração, chegava para esclarecer. E fizeram essa associação com a memória do pedal e a memória do peixe. Este é um bocadinho o vosso processo de trabalho, é assim que vocês constroem as coisas em estúdio? Através de... da improvisação também, não é? Estes loops vêm muito daí. O improviso é sem dúvida a nossa base de trabalho. Sempre foi, mesmo antes de nós começarmos este processo. Porque, não sei, trabalhámos os dois bem assim, sempre trabalhámos. Saem-nos muitas ideias. O que é engraçado é que, depois de termos este processo de trabalho com os loops, começas a tentar perceber como é que tu pegas nas peças que são importantes desses improvisos e como é que transformas aquilo em pequenas pecinhas de um lego gigante, que vai ser aquele jogo dos loops, e constrais a canção a partir daí. Os vossos concertos também deixam um bocadinho espaço para o improviso. Isso também acontece. Muito. Tentamos sempre... É corajoso. Sim, sim. E é engraçado. Para nós é um desafio, porque se alguma coisa falha, se nós falhamos alguma coisa, acaba o concerto. Para tudo. Portanto, há sempre o lado do erro iminente que pode ser para conseguir. Estamos na corda-bamba o tempo todo, não é? Sim, isso é desafio. Esta é a vossa opção de serem apenas uma banda constituída por dois. Muitas pessoas têm a ideia um bocadinho pré-concebida, não é? Já muito lá para trás, da banda ter vários elementos, quatro ou cinco, não é? Isto é cada vez uma coisa mais recorrente, haver bandas com menos elementos, há até one-man shows. Isto para vocês, de certeza que sim, não é? Mas em que medida é que acham que isto ajuda uma banda? Torna-a-a mais coesa? É assim... Não há fórmulas. Mas não vos limita, não é? Eu acho que é importante é que o grupo funcione bem. O grupo tanto faz serem dois como serem cinco. Se funcionar bem, se para ti trabalha bem, se para outra pessoa trabalha bem, isso é que é importante. Porque às vezes podes ter um grupo maior, podes ter mais riqueza musical, mas pode não ser tão coeso como só duas pessoas. Depois tens de encontrar esquemas de trabalho que consigam safar isso só com duas pessoas. Foi isso que nós fizemos. Com duas pessoas parvas como nós. Não era para dizer. E nós arranjámos o terceiro parvo e então pronto. Falta isso. Eu sugiro que não contratem gajos com bandeletos e essas coisas. É uma sugestão que fica aqui. Pois, ficamos, ficamos. Podemos falar sobre isso. Olha, eu queria-vos perguntar. Vocês tiveram várias colaborações neste disco, entre elas a Catarina Salinas, a da Chique, o Carlos Bica. Vocês ao vivo também usam este sistema? É recorrente em vocês terem convidados ao vivo? Mais ou menos. Ou foi exclusivo deste álbum? É um exclusivo porque há certas músicas que nós também queríamos, maioritariamente é instrumental, e queríamos também ter outro tipo de música, que neste caso são duas, em que tínhamos a voz, podíamos explorar outras coisas na nossa composição. ao concerto, nos concertos, quando elas podem, quando essas pessoas podem vir, nós acabamos por incluí-las, mas nem sempre é recorrente. É logisticamente possível. Exatamente. É logisticamente possível. Eu sei que algumas destas participações têm até uma historinha, não é? Por exemplo, a participação da da Chique. Isto tem uma história por trás que queres-nos contar um bocadinho? Sim, a da Chique realmente trabalha com os Cavaliers of Fun e foi uma... era uma... rapariga que estava a surgir como uma cena muito própria dela. e que surgiu, naturalmente, e acabámos por fazer uma música... Vocês fizeram música para ela? Desculpa interromper-te. Ela já tinha um produto e vocês fizeram para ela? Nós pensaram nela quando construíram? Como é que foi isso? Desenhar... Ou seja, não foi para ela, no sentido de ela já ter a ideia, mas nós pensámos no que ela era, na artista que ela era quando compusemos o tema. Se calhar é por isso que é um bocadinho diferente de tudo o resto que está no disco e do que acontece no concerto. Sim, destaca-se bastante. Mas é um bocadinho mais funk e mais aproximado daquilo que é a linguagem dela e que fazia sentido que fosse esta participação do que simplesmente estar a convidá-la um bocadinho frio para cantar num tema que não tinha nada aberto. Vocês sentiram-se confortáveis de explorar este espaço dela, um lado mais funk também? Sim, sentimos-nos. Mas a nossa prioridade mesmo é construir músicas, independentemente das pessoas que estão envolvidas. Por exemplo, nas vocalistas, há músicas que às vezes pedem uma determinada textura ou uma determinada voz, um determinado groove e esse Chico preencheu por completo esse lado funk e que estávamos realmente a querer explorar com ela. A Catarina Salina já é o oposto, porque é uma música muito mais etérea, que faz lembrar. outras coisas, Blonde Redhead e para aí outras coisas. E também nós gostamos de muita música diferente e o Carlos Bica para nós acho que é um dos nossos maiores ídolos e ter uma música com ele, uma pessoa que revolucionou um bocado a música portuguesa no sentido da música instrumental e de um jazz que não é jazz, que é uma mistura muito grande de várias coisas e nós gostávamos de poder seguir também por aí. Muito bem, muito bem. Olha, nós vamos passar agora um videoclipe vosso que já gostava de fazer um sucesso no YouTube. Eu sei que foste tu que realizaste, não é verdade? Para cá, sim. Estrela, Estrela, Estrela Morena. Pessoal, temos CDs para oferecer no nosso Facebook depois do final do programa. Entretanto, fiquem com o videoclipe. Pessoal, muito obrigado por terem vindo até aqui. E desejo-vos o maior sucesso. Uma hora de peixe. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal